O acordo coletivo de trabalho 2023-2024 entre os lojistas e comerciantes já começou a ser negociado entre os sindicatos do comércio varejista de Paranavaí e dos comerciários. Um dos itens mais importantes do acordo é o calendário comercial que define os horários e as datas em que o comércio abrirá em horário especial. A reunião entre os sindicatos está marcada para acontecer no próximo dia 14 no auditório da CIAP aqui em Paranavaí. Essa assembleia será aberta para os lojistas que também poderão dar sugestões para que seja formatado o novo calendário. Ocorre todos os anos é a assembleia que define as datas especiais de junho a junho tanto para o Black Friday, para o Natal, para o Dia das Mães, Dia dos Pais entre outras datas importantes para o nosso calendário comercial. A gente vai reunir os empresários aqui para que a gente possa entrar em um comum acordo e definir um calendário que seja de boa prática para que eles possam executar e, claro, submeter também ao sindicato dos trabalhadores para ver se eles concordam com esse calendário. De acordo com Carlos Scarabelli, a reunião servirá também para discutir sobre as compensações a serem recebidas pelos empregados. Exatamente. O salário comercial que é estabelecido também através dessas assembleias. A gente quer definir que continuemos tendo uma boa prática de valores aqui para os nossos trabalhadores do comércio. Hoje, Paraná vai se figurar entre os três melhores municípios de remuneração para o salário do trabalhador do comércio. Queremos manter essa prática porque a gente entende não só a questão da valorização do trabalhador do comércio, mas também em que a economia gira em torno dessa boa remuneração. Então, as definições que serão colocadas em prática no próximo terça-feira vai ser muito importante nesse processo.